...como dentro da costa da Câmara... ...alunos da Escola Estadual Brasília, do Marquinhos da Câmara... ...presidente da Igrejação Estadual da Escola Estadual Brasília... ...Tarim Leves Leite, orientadora da JOTC... ...Andrei Cavalcante, aqui representando a OAB... ...presidente da Ordem de Saque do Gato do Brasil... ...Senhora Sônia, professora da KPC também, representando a OAB... ...e quero aqui também, seu presidente... ...agradecer a presença... ...quero aqui também agradecer a presença do senhor... ...de Jesus Santana, representando o prefeito do município de Porto Velho... ...Antonio Múcio dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Educação... ...o nosso vice-presidente... ...Vejando Ferreira de Souza, presidente da União Mondonês... ...como dos Estudantes Secularistas do Taurice... ...Porto Velho de Mondonha... ...Zenito de Souza Santos, com secretário municipal de Educação... ...alguns pelos presidentes do sindicato dos estabelecimentos... ...do indício do município de Porto Velho... ...doutora Márcia Magalhães, membro do Conselho Municipal da Faculdade para Todos... ...bem gente, também quero aqui agradecer a todos os vereadores... ...que assinaram essa audiência pública... ...quero aqui parabenizar cada um dos vereadores... ...que fizeram e que fazem parte também dessa nossa discussão... ...dessa tarde de hoje... Bem, inicialmente, eu queria iniciar o meu discurso... ...fazendo aqui algumas considerações... ...nessa audiência pública, era para estar presente aqui... ...um representante do Tribunal de Contas... ...e também do Ministério Público... ...não sei por qual motivo... ...nem um dos dois órgãos mandar os seus representantes... ...mas fica aqui a discussão... ...porque essa audiência é justamente discutida nesse momento... ...por conta de uma decisão monocrática do Tribunal de Contas... ...mas eu quero aqui, senhores vereadores... ...dizer para vossas excelências... ...como é tão importante... ...esse programa... ...Faculdade para Todos... ...ele dá hoje a oportunidade... ...as pessoas de baixa renda... ...que não têm condição de pagar a faculdade... ...de ser financiada pelo Poder Público nesse momento... ...representando a Prefeitura Municipal de Porto Velho... ...foi uma grande discussão... ...eu acho que foi um dos grandes projetos... ...que a Câmara Municipal... ...aprovou nessa Casa de Leis... ...quero também aqui... ...agradecer... ...ao ex-prefeito Paulo Nazir... ...que também foi... ...um dos... ...grandes... ...é... ...uma das grandes pessoas que brigaram... ...para que fosse plantado o projeto... ...da forma que foi... ...e eu queria aqui explicar para vocês... ...o que é que é... ... hoje o programa... ...Faculdade para Todos... ...o que é o programa... ...o programa de Inclusão Social... ...Universidade para Todos... ...da Faculdade da Prefeitura... ...é uma ação afirmativa... ...do município de Porto Velho... ...criada no dia 8 de junho... ...de 2010... ...através da Lei Municipal de número... ...1887-2010... ...cujo objetivo... ...é a concessão... ...de bolsas integradas... ...de estudos... ...nas faculdades privadas... ...estabelecidas... ...e contribuintes... ...como município... ...que aderir ao programa... ...utilizando... ...3% dos recursos... ...da receita... ...que é o ISS... ...o impulsor de serviço... ...de qualquer natureza... ...por elas devido... ...cujo valor... ...é convertido... ...em bolsas de estudo... ...distribuído aos munícipes... ...que atenderam... ...requisitos legais... ...o que quer dizer... ...todo jovem... ...toda pessoa... ...todo estudante... ...que ele... ...atender... ...esses requisitos... ...que eu vou falar agora... ...tem o direito... ...de participar... ...desse programa... ...terá que... ...morar em Porto Velho... ...de cinco anos... ...antigamente... ...muita gente... ...via de outros lugares... ...para fazer o ENEM aqui... ...estudar... ...estudar... ...em colégios melhores... ...velhador Márcio... ...oliveiro... ...e... ...vinham para cá... ...e tiravam direito... ...as pessoas... ...que já moravam aqui... ...que já residem aqui... ...há muito tempo... ...então isso foi colocado... ...o programa... ...velhador Alex... ...a pessoa... ...comprova... ...que ela mora... ...mais de cinco anos... ...uma renda per capita... ...de um salário mínimo... ...até três salários mínimos... ...por família... ...e também... ...nunca ter estudado... ...em colégio... ...particular... ...sente... ...no privado... ...no público... ...e... ...ter custado... ...nas escolas públicas... ...esse projeto... ...é um projeto... ...grandioso... ...que tem realizado sonhos... ...porque já existe... ...turma formada... ...em cima do programa... ...e muitos desses alunos... ...que estão aqui hoje... ...que fizeram... ...uma nota... ...acima de 400 pontos... ...no evento do ano passado... ...ão ter direito... ...a participar... ...do programa... ...e são vários cursos... ...já imaginou... ...o de vocês hoje... ...cursando medicina... ...gratuitamente... ...como já tem... ...dois alunos hoje... ...da rede pública... ...já que fazem... ...esse curso de vereadores... ...direito... ...administração... ...de empresa... ...ciências contábeis... ...engenharia civil... ...e elétrica... ...direito... ...infermagem... ...então... ...imagine só... ...alguns de vocês... ...nos próximos dias... ...termo essa oportunidade... ...e hoje... ...essa discussão aqui... ...seu presidente... ...é justamente... ...para que nós... ...vereadores dessa casa... ...juntamente... ...com o prefeito... ...Wilton Chaves... ...tenhamos a iniciativa... ...vereador Alain Queiroz... ...você como nosso líder... ...aquí nessa casa de leis... ...para que nós... ...de imediato... ...retomamos... ...novamente... ...esse... ...esse... ...grande... ...essa grande... ...discussão... ...desse projeto... ...tão importante... ...para esses jovens... ...que estão aqui... ...e para aqueles... ...que não tiveram oportunidade... ...de estarem aqui... ...mas que estão na expectativa... ...de já já começar... ...a fazer sua descrição... ...porque nesse momento... ...o projeto está suspenso... ...por conta... ...de uma discussão... ...e é justamente... ...hoje... ...a importância... ...dessa audiência pública... ...para que nós... ...passamos aqui... ...uma reflexão... ...para que nós... ...juntamente... ...comos vereadores... ...tribunal de contas... ...ministério Público... ...e também... ...a Prefeitura de Porto Velho... ...juntamente com o Conselho... ...Faculdade para todos... ...para que nós... ...encontramos uma solução... ...para que... ...imediatamente... ...essa situação... ...seja resolvida... ...não queremos aqui... ...fazer uma audiência pública... ...tão somente... ...para ficar no vazio... ...mas queremos sim... ...uma solução... ...e todos vocês... ...que estão aí na galeria... ...querem uma solução... ...e vocês podem ter certeza... ...que nós não vamos deixar... ...de desforços... ...e nós vamos... ...juntamente... ...com todas as partes... ...envolvidas... ...resolver... ...essa situação... ...imediatamente... ...para que todos vocês... ...não percam o sonho... ...de um dia... ...ter... ...uma oportunidade... ...na vida... ...de ser... ...um médico... ...de ser um doutor... ...de ser um engenheiro... ...e isso... ...ninguém aqui... ...dessa Casa de Leis... ...nem um de nós... ...mós vereadores... ...vamos deixar... ...esse sonho de vocês... ...no vazio... ...podem ter certeza... ...que nós vamos... ...discutir... ...nesta tarde de hoje... ...todas as partes... ...envolvidas... ...e nós vamos chegar... ...se Deus quiser... ...numa... ...numa situação... ...praticamente... ...saindo daqui hoje... ...desvolvida... ...tá certo? Então, quero dizer para vocês... ...esse programa... ...é de vocês... ...e nós vamos lutar... ...até o último minuto... ...para que ele continue... ...muito obrigado... ...se o presidente... ...e nós vamos... ...cumprir o nosso projeto... ...muito obrigado...